Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa campanha de Hearts of Iron 4 aqui, jogando com o Japão! Nós já capitulamos a China e agora estamos em direção a ganhar a Segunda Guerra Mundial pro tio Hitler, né? Deixa eu despausar aqui um pouquinho, galera, que eu descobri alguns furos que eu estou tendo nas minhas defesas aqui, tá vendo? Então deixa esses caras se posicionarem um pouquinho, enquanto isso a gente tá subindo aqui a quantidade de pontos também, porque eu preciso subir meu alistamento aqui. Vamos subir pra alistamento estendido, forçar um pouquinho mais de mão de obra aqui pra gente também, porque iria faltar, né? Tô sofrendo bastante com atrito aqui, ó, o que não é o ideal, né? Vou mudar isso aqui pra caminhõezinhos. Supremesso logístico, aparentemente eu preciso de mais caminhões que eu tenho, ou no... Deixa eu fazer uma outra coisa aqui então, galera, vamos setar mais caminhões para serem produzidos, por favor. Caminhões, hello there, vocês, vamos até ali, tá bom, de caminhão. Perfeito, até aqui, perfeito, ok. A gente vai fazendo um monte de equipamento de infantaria, porque de fato nós vamos precisar eventualmente, né? Felizmente, galera, de fato tá faltando caminhão, hein? Nossa, tá faltando muito caminhão. Mas tudo bem, vamos torcer pra dar certo no final, certo? Perdendo quatro ali por atrito e tal. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos comprar borracha do Brasil, talvez? O Brasil basicamente não tem borracha. Sion, Sion me manda uma borrachinha aí, vai. Manda um pouquinho de borracha aí, boa, Sion. O restante tá tranquilo, né? O restante tá tranquilo, perfeito. Bom, meus caras já se posicionaram, né? Meu problema logístico é grande. Na real, vamos voltar isso aqui. Vamos pra cavalinho, meu amigo, boa. Porque senão a gente não vai conseguir segurar, não. Nossa, se fosse pra cá já daria ruim? Tá, daria pra comportar, mas já seria ruim. Vocês, como é que estão? Estão de cavalinho, né? Posso de caminhãozinho. Tá, então pera aí. Vocês eu quero caminhões, definitivamente eu quero. E vocês também caminhões. Aí sim, né? O restante, o restante tanto faz. Tá bom, eu preciso de mais alguns caminhões, mas enfim. Iris, o ariris. Esses caras aqui eu vou devolver. Galera, é hora de ajudar o tio Hitler. De verdade, tá? Então o que eu vou fazer, galera? Meus navios aqui, ó. Esses caras, tá? Esses caras aqui. Eu vou colocar eles. Deixa eu até fazer isso aqui agora. Eu quero que vocês protejam a invasão naval aqui e aqui. Você é a mesma coisa aqui e aqui. Você é a mesma coisa aqui e aqui. E você é a mesma coisa. Eu quero que proteja a invasão naval aqui e aqui. Bom, isso vai ser ruim, de certa forma, porque vai acabar com o nosso combustível. Mas a gente precisa fazer isso, né? Nossa invasão naval tá toda programada nessa unidade aqui. Deixa as coisas acontecerem. Let's go. Tio Hitler, juntar-se à guerra. Só vamos. Deixa comigo, tio Hitler. Deixa comigo. Pai aqui cuida. O pai cuida. O pai vai dar conta. Fica tranquilo. Ok. Vamos lá. Rumo à ilha. A ilha inabalável. Let's go, guys. Let's go. Não quero suas unidades. Pelo amor de Deus. Para de me entregar a unidade. Não quero suas unidades. Você entrou na guerra? Não. Ok. Conforme nós tínhamos pensado, de fato, ele não entraria, né? O que entra na guerra acaba sendo isso aqui. É isso aqui. A gente achou que ia entrar. De fato, entrou. A gente tem unidades aqui segurando. E tá ótimo. Talvez seria importante dar uma forçadinha aqui. Não ter, enfim, complicações ali. E tá ótimo. Perfeito. O cara está fazendo o que eles têm que fazer aí. Enquanto as nossas invasões acontecerem aqui. Aparentemente não tá tão simples assim. Eu acho. Uau. Nem aqui em cima tá acontecendo as invasões. Uau. Elas realmente protegeram as bases deles aqui. Ok? É bom. Isso aqui é uma base naval? Não. Pode forçar aqui. Você venha pra cá e pra cá. Você já força aqui. Tranquilo. Ok. Maravilhoso. Que elas chegarem. Ok. Chegaram. Perfeito. Cadê? Ok. Maravilhoso. Força aqui. Você força aqui. Você força aqui. Você venha pra cá. Legal. Eu preciso de pelo menos uma base naval, tá? Pelo menos uma. Pelo menos uma a gente tem que pegar. Meus... Meus navios eu ainda não consigo colocá-los quietos, eu acho. Todos vocês eu posso... Cadê? Espera que eu não consigo. Vai ficar quieto. 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 Fica quieto. Cara se matando aí pra tentar invadir. Que a gente tem que invadir. Boa. Ah. Esse cara já se defendeu ali. Interessante. Não tá meio defender ali. Aqui a gente tá tentando forçar aquela barra ali. Esse cara aqui tá difícil de invadir. Aqui infelizmente tem um cara ali segurando. Então não dá pra... Pra de fato pegar aquela base naval ali. Oh God. Vem pra cá. Vem pra cá também. Tá invadindo o máximo aqui o possível. Vocês... Deixa eu ativar isso aqui. Isso vai ser bem importante. Pelo menos uma dessas bases navais tem que cair. Se uma das bases navais cair, a gente tem uma chance. Se não cair, galera. Cair, enfim. Go next. E cinco. Aqui caiu. Não, não caiu. Vem pra cá. A gente só conquistou um pouco mais de território. Esse cara aqui vai cair. Aqui em cima. Perfeito. Então o que a gente faz agora, galera? Qual que é a sacada, né? Qual que é a questão aqui? Bom, primeiramente, nós temos que deletar todas essas linhas. Linhas aqui não devem existir mais. Todas as linhas deletadas. Esses caras aqui eu já vou fazer de cara uma linha desse lado, né? E eu vou atacar nessa direção. Bem como eu já vou trazer meu outro exército de elite. Vou trazer meu outro exército de elite. Também vou colocar eles aqui nessa direção. E eu vou atacar mais focado nessa direção aqui. Bom, vocês vêm pra cá. Perfeito. Legal. Aqui só deu dez divisões, pelo menos. Não sei se eu vou aqui. Pronto. Agora tá correto, né? Agora tá correto. Com tudo, eu quero continuar forçando esse ataque aqui pra gente ganhar mais uma base naval. E você... Seria interessante a gente conectar ali. Bem como seria interessante trazer esse cara pra cá. Vamos continuar esse micro gerenciamento aqui devagarzinho. A gente pode comprar mais um pouquinho de doutrina aqui. Isso não é ruim. O cara tá tentando invadir ali. O que é isso aqui é ruim? Você pode vir pra cá. Tomar mais aquele ponto ali. Ok. De fato, aconteceu o que eu não queria que acontecesse. Esse cara tá descendo. A gente já cortou o supply dele. Interessante. Ele pega outra base naval, mas não deu ainda. Consegue vir pra cá? Consegue, né? Forçar aquilo ali. E esses caras, conforme eles forem chegando, a gente já pode começar a ir atacando também. A gente tá sofrendo um pouquinho. Provavelmente algumas unidades aqui vão ser perdidas, galera. Até esperado. Deixa eu forçar esses ataques aqui. Tipo, você pode forçar pra cá. Pode forçar pra cá. Tem que ir ganhando algum espaço aqui. É importante não ficar preso. Você vem pra cá. Cortar aquele cara ali. Vem pra cá e pra cá. Perfeito, ok? Continuar cortando esses caras aqui que vai dar bom. Cara, pelo amor de Deus. Tina, eu não quero essas unidades. Se eu quisesse, eu teria pedido. Caramba. Vem, como é que tá aqui? Tá um pouco mais difícil de invadir. Eu consigo? Escarar esses caras daqui? Mas eu consigo. Pera ou não? Perfeito. Aquilo ali não é importante. O importante tá desse lado aqui, galera. Será que a gente chega lá primeiro que ele? Provavelmente não, né? Chegamos primeiro que ele. E agora, galera, é só uma questão aqui de realmente invadir. Apesar de que isso aqui não está parecendo boa coisa. Isso aqui não tá parecendo boa coisa. Mas enfim, deixa eu ativar o modo agressivo desses caras. Isso aqui já é o suficiente. Vai no modo agressivo aí, boa. Unidades tão querendo invadir ali, tranquilo. E meio que o Reino Unido já era. Aqui. Chega aqui também. Tranquilo. E o Reino Unido nunca esteve tão japonês na vida, né? É muito sincero, o Reino Unido nunca esteve tão japonês na vida. Legal. A França mal entrou na guerra, né? A França nem entrou na guerra ainda. What the fuck? Vamos justificar a guerra aqui, vai. Dez dias. Let's go. Ah, galera. É isso. Vamos justificar nesses caras aqui, porque senão não vai dar tempo. Você pega lá, vai. Você pega ali também. Lá. I don't know. Queda de Varsóvia. A Polônia... A Polônia tá caindo ainda, tá? A Polônia tá... A Polônia tá pra cair. E a gente já quase capitulou o Reino Unido. Olha só. A Polônia ainda tá em pé aqui, ó. E o Reino Unido já tá quase capitulado. Sando, né, galera? Poder japonês invadindo o Reino Unido. A gente tá pegando ali. Tem que já era. O Reino Unido já não segura isso aqui mais, não. E eu nem tô fazendo muito microgerenciamento, nem nada do tipo. Eu já posso declarar guerra aqui ainda, não? Quantos dias ainda? Cinco dias só. Cara, o Reino Unido vai capitular. Eu nem tô zoando. Vai capitular mesmo. Lá, guys. A Polônia já capitulou? A Polônia ainda tá em pé? Galera, a Polônia ainda tá em pé, galera. Sete. Oito. Ok? Os caras tão tomando conta ali. Tem algumas divisões aqui em cima. Whatever. Eu realmente acho que o Reino Unido não vai conseguir segurar isso. Ok? Ah, você segurou. Tranquilo. Vou declarar essa guerra aqui. E agora é hora de justificar em você também. Why? Ah, por que que esse cara não... Bom, whatever. Não necessariamente eu preciso, de fato, ó, captular esse cara. A Polônia e a Bélgica fazendo zoeira, ok? E o Reino Unido tá caindo, né? E o Reino Unido está caindo, está caindo. Ele vai caindo. Minha coisa tá cada vez mais feia pro Reino Unido. Easy game, hein, galera? Eu sinto que minhas unidades... Essa eu já tinha lido, né? Quantos dias? Mais alguns dias, ok. Por favor, vocês. Fica aqui, pô. Um de unidade inútil aqui, parada. Só bloqueando minhas unidades. Reino Unido, você já deveria ter captulado. Por que você não captulou ainda? É menos do que o necessário. É mais do que o necessário pra te captular. Tá rolando. Captulou agora. Ok? Let's go. Ok. Thank you. Obrigado. Passar bem, Reino Unido. Legal. Muito legal da sua parte. Deixa eu fazer algumas invasões desse lado aqui agora também, pro lado da França. Ok, galera. Preparei algumas invasões navais aqui na França. Não sei se vai rolar. Mas vamos lá. Não sei se vai rolar isso aqui. Como é que tá aqui. Ficou alguns dias. Ok. Pronto. A gente já pode declarar a guerra aqui. Declara aí também. Tá ótimo. Perfeito. Bélgica se juntou aos aliados. Me soa bem estranho o fato de você não tá... Ah, você não tá na minha guerra. Bom, isso explica alguma coisa. Pera aí. Então eu vou ter que preparar uma invasão na real desse lado pra esse lado aqui. Deixa eu fazer isso rapidinho, galera. Um segundo. Tá bem, galera. Vamos invadir pela França aqui, meu. A gente invade pela França e depois a gente pega o restante ali por trás. Vai ser melhor. Quantos dias? Já tá treinado, né? Já deu? Acho que já deu. Acho que já deu. Espero que já tenha dado. Deixa eu pegar todas as minhas frotas navais aqui agora. Deixa eu deletar todas as ordens que eles têm. Deleta aí, por favor. Deleta aí, por favor. Deleta aí, por favor. Perfeito, ok? E agora eu quero, basicamente, que vocês ajudem no canal da mancha aqui. Canal da mancha. Invasão no canal da mancha. Invasão no canal da mancha. Invasão no canal da mancha. Ok. Se a invasão acontecer, eu acho que a França já vai capturar. Espero que ela capture, pelo menos. A gente ganhar uma base naval aqui já é o suficiente. Let's go, guys. Tá falando? Se não for ainda. Inçar dia D. Invertido. Dia D invertido. Let's go. Aqui. Isso aqui é uma base naval, não é? Não, não é. Isso aqui pode ser um pouquinho complicado, então. Pode ser que seja um pouquinho complicado. I don't know. Chegou aqui. Isso aqui é uma base naval, definitivamente é. Guys, ok. Aqui já é uma base naval, né? Então, isso aqui já é o suficiente pra gente capturar a nossa querida França. Deixa eu organizar as linhas, galera. Um segundo. Ok, galera. Preparei o ataque aqui. Deixa eu pegar todos os navios agora e mandar eles pra casa de novo. Você vai pra casa. Vai pra casa. Não quero ficar gastando combustível com eles aqui. Você vai pra casa. Vai pra casa. Tranquilo, ok? Deixa as invasões acontecerem. E provavelmente aqui meio que a França também já era, tá, galera? Então, você pega por trás aqui, desprevenida. Talvez esse ataque aqui não seja o melhor a se fazer. Talvez esse ataque aqui não seja o melhor a se fazer. Vamos forçar aqui. Aqui tem outra base naval que a gente capturou. E o restante agora é só, de fato, invadir, galera. Não tem muito o que fazer, não. Esses caras já eram. Deixa eu ver quantas Great Nations ainda tem. Cara, o Canadá é Great Nation. Você tá zoando. Tá. Aí o negócio ficou chato, galera. Nossa, aí ficou chato pra um caramba. Porque invadiu o Canadá. Oh, what? Ah... E aí, galera. Vamos lá. Vamos capturar essas nações aqui que a gente se comprometeu, né? E depois a gente vê o depois. Mas, por enquanto, tá ótimo. Esses caras aqui eu acho que já estão super agressivos, né? Tem muita unidade entrando aqui agora. A gente vai continuar invadindo aqui de uma maneira enorme, né? Você pode vir pra cá, pra cá. Faça isso, por favor. Outro cara pode vir pra cá, pra cá, pra cá. Pra gente pegar esse centro de suprimento aqui bem rapidinho, né? Mais rápido a gente pegar melhor. Perfeito. Não creio que a França vai conseguir segurar a nossa invasão aqui. Eu realmente não creio. Sinceramente, a participação de guerra aqui é toda nossa, né? Cara, como assim? 60%. Faz nem sentido. Mas tá bom. Vamos lá. Você tá indo pra lá, ok? Você tá indo pra cá, ok? Você tá parado. Tranquilo. Tem 500 divisões pra fazer esse trabalho aqui. Legal. Interessante. Muito legal da parte de vocês. Certo? Pegamos. Agora, se posicionem lá do outro lado. Continuem invadindo do outro lado, por favor. Deixa eu organizar um pouquinho essa linha ofensiva aqui. Melhor organizada agora. Essa unidade aqui tá passando mal, né? Olha só. Ela tá... Ai, meu Deus! Você é destruída! Oh, não! Estou cercado! Vai mesmo, galera. O pior é que vai mesmo, olha lá. Oh, não! É unidade! Tá bom. Não dá nada, não. Vamos lá. Vamos invadindo aqui. A França já deve estar pra capturar, né? Você espirra na França e ela captula. De fato, ela tá pra capturar já. E depois disso, a gente vai invadir esses caras aqui pelo outro lado, né? Pelo lado que eles não esperavam. Let's go, guys! Só questão de pegar Paris. E agora, eu acho que a França já vai capturar. Perfeito? What? É, só que... Canadá virou uma Great Nation. Ele não entrou na guerra. Então, a gente não fez nada. Oh, no! Deixa eu fazer esse tratado de paz aqui, galera. Um segundo. E aí, galera. Fiz os dois de fantoche aqui, pagando o mínimo possível. E eu vou garantir que esse território aqui seja pra mim, tá? Se bem que isso aqui vai ser invadido right away pelo Canadá. Nossa, invadir o Canadá vai ser muito chato. Deus do céu. Pera, então, deixa isso aqui. Daí a gente coloca o Reino Unido. É. Acho que talvez essa opção seja melhor. Além disso, eu quero pegar esse território pelo alumínio, pelo cromo e pelo... Pelo aço, perdão. Alumínio e aço. Aqui, alumínio e aço. E aqui, alumínio e aço. Perfeito. Esse aqui é alumínio e aço. Perfeito. Então, de alumínio e aço, a gente meio que já tá bem. E seria interessante. Acho que aqui embaixo tem um pouco de borracha. Tem cromo. Mas pode ser. Tanto faz. Um pouquinho de coisa. Tá ótimo, né? Eu vou finalizar isso aqui porque todo o restante, galera. Todo possível aqui. Eu quero entregar exatamente pro... Deixa eu entregar a maior parte aqui pra nossa França mesmo, tá? A nossa França aqui, o que der pra ela pegar. Tá ótimo. Isso aqui eu acho que o Hayek não pega. Vem aqui. Esse a gente consegue o máximo possível. Aqui sem o Hayek encher o saco. Isso aqui já foi. Tranquilo. O restante a gente vê depois. Vamos garantir agora o Reino Unido também. Tentar garantir pelo menos. Vamos pegar aqui os arredores. Pra tentar fazer com que... Pra tentar dissuadir, né? O Hayek de pegar esses lugares. Lentemente a gente não consegue ir tão longe assim. E talvez? Não. Só até aqui. Perfeito, ok? Então até aqui. O Cé. O Hayek já tá vendo ali com tudo. Pegando todos os lugares que ele pode. Aqui. Tranquilo. Acho que a França aqui nesse lugar tá garantida. Só até aqui. Ok. Pegou a beirada, né? Obviamente. Perfeito. Reino Unido garantido. Deixa eu ver pra cá. Interessante. Garante Cairo. Essas tranqueiras deles aqui. Vamos tentar garantir isso aqui. Perfeito. As bases aqui que geralmente ele gosta. Isso aqui, salvo engano também, é Reino Unido. Reino Unido. Reino Unido. Tranquilo. Isso aqui basicamente custa zero, né? Pro Reino Unido. Então tá ótimo. Aqui custa um pouquinho. Cinco. Três. Quase nada também, ok? Vamos garantir o restante pra França. Ih, até que custa bastante na real. Tava nove, mas tudo bem. Vamos pegar ali. Vamos pegar essa parte aqui de cima. Ele pegou Gibraltar, que não é o ideal, mas tudo bem. Infelizmente a gente não consegue chegar até aqui não, ok? Tem que não torne até aqui. Hayek, para com isso, velho. Para com isso, tá ficando feio. Vou pegar isso aqui. Hayek, me indigando o território. Aí não dá não. Tem que pegar todas essas tranqueiras aqui, ok? Tudo que é França aqui a gente pega. Beleza. Acho que não faltou nada. Tem essa beirada aqui, ó. Isso aqui é Reino Unido. Vamos entregar pro Reino Unido. Cara, isso aqui tem isso tudo de borracha? Uau! De repente eu quero isso aqui. É, deixa, deixa pro Reino Unido aí. Tanto faz. Isso aqui é França. Então vamos pegar pra França. Perfeito. Aqui também é tudo França. Então, França. Iris. Ou não? Cara, aqui tá errado. Tá tão caro. França. Pronto, agora sim. Beleza. Isso aqui é França. Isso aqui é Reino Unido. Fechou? Deixa eu ver o que mais que tem, galera. Um segundo. E aí, galera. Realmente não tem muito que pegar agora. É só entregando as ilhas aqui, ó. Toma Aldívia. Toma isso aqui. Toma isso aqui. Perfeito. Perdão, galera. Na França tem mais algumas tranqueiras aqui. Toma tudo aí. Perfeito. Satélite do rádio britânico. Eu gosto da ideia. Se possível, sim. Eu quero. Satélite. Yes. Polônia. Fantoche. What? Não, Polônia eu não quero. Fantoche. O que? Não, não quero, não quero. Acho que tá pronto. Você se vira que isso aí é hike. Um belo tratado de paz. Um monte de puppet feito. Um monte de tranqueira acontecendo. Salvo engano, eu ainda estou em guerra, certo? Com Bélgica, Índias Orientais, Holanda, etc. Mas, felizmente, não contra o Canadá. Felizmente, não contra o Canadá, galera. Então, vamos lá. Deixa eu fazer essa linha aqui. Deixa eu organizar essa linha aqui. Por favor, venha pra cá. Pera, o que é isso? Isso aqui é de quem? Você faça isso, ataque pra lá. Linha meio estranha, mas tudo bem. Cara, tá muito estranho isso aqui. Pera aí. Pronto. Agora sim. Agora sim, certo? Por favor, ataque nessa direção, certo? Agora sim. Perfeito. Ok, só vai. Vocês a mesma coisa. Por favor, nessa direção. Só que daí vocês podem atacar, por exemplo, Nessa direção, ok? Só vai. Pronto, ok? Basicamente, eu tenho que capturar aqueles caras ali, né? Tá indo. Pega isso aqui. As unidades ali passando. Já pega elas. Perfeito. Nós ganhamos toda a frota naval desses caras. Canadá, você tá em guerra comigo? Não está em guerra comigo mais, ok? Agora é só uma questão de invadir esse lugar aqui mesmo. Cara, a gente meio que tem muita fábrica agora, galera. Meio que tem muita fábrica agora. Sinceramente, não sei o que fazer com tanta fábrica assim. Sinceramente, não tenho o que fazer com tanta fábrica assim. Enfim. Me invadindo ali. Seria interessante, talvez, começar a justificar no Canadá. Interessante. Só a garantir de novo. Holanda e Bélgica são as Great Nations aqui, né? Ok. Holanda e Bélgica são as Great Nations. Então, vamos começar a capturar eles. E a gente se prepara já pra justificar no Canadá depois. Estão em Canadá? Antes de mais nada. Antes. Oh, crap. Isso aqui é o... Oh, crap. Oh, crap. Raik Alemão, filho da mãe. Ele pegou isso aqui. Ah! Filho da mãe de um Raik Alemão. Pior que quando é assim, eu nem posso construir nada aqui, né? Na real, posso. Posso? Uau. Na real, posso. Tá bom. Então, vamos construir. Perfeito. Por favor, construa isso aí. Construa isso aí que a gente vai precisar, tá? Perfeito. Eventualmente, a gente chama o Raik Alemão ali. Prepara pra guerra contra o Canadá. Enquanto isso, a gente vai invadindo aqui. Vocês, cara. Vem pra cá, vai. Pega essa capital aí de uma vez por todas e boa. Coitadinha do Raik, né? Tem invasões acontecendo aqui. Ok, tranquilo. Mais escavação. Legal. Agora, assim, realmente, tanto faz, né? A gente tem Manpower infinito. Equipamento infinito. Venezuela se juntando ao Eixo. Isso aqui, captulando. Deixa eu estender as linhas aqui. Pera aí. Deixa eu estender essas linhas aqui pra gente começar a captular esses caras também. Simplesmente dificuldade nenhuma, tá vendo, galera? Simplesmente dificuldade nenhuma. A Holanda vai captular ali também. Vamos começar a nossa justificativa no Canadá. É importante. Independência do Canadá foi garantido pelos Estados Unidos. Interessante. Interessante isso aqui. Será que garante mesmo? Será que é essa garantia toda ou não? Let's go guys. Então, esses caras aqui estão capturados com sucesso, né? E aqui, galera, realmente vale a pena talvez tomar todos os estados. Deixa eu ver aqui. Ok, galera. Vamos tomar todos os estados aqui de fato, mas por algum motivo a gente não tem pontos o suficiente. Faz muito sentido. Termina esse turno. Toma todos os estados. Toma todos os estados. Ainda não dá. Passar pra gente mesmo é sacanagem. Todos os estados. Todos os estados. Termina o turno. Ok. Faltou alguma coisa? Não. Faltou. Ok. Pronto. Termina. Ok. Pronto. E agora a gente tem recurso de sobra, né? Então, assim, né, galera? Começando a ficar grande a nossa facção aqui. Mas, ok. Galera, eu vou encerrar esse episódio e talvez eu continue essa campanha no próximo episódio, né? Agora a missão seria invadir o Canadá e os estados Unidos. Não tá sendo uma missão tão difícil assim. Vamos ver. Mais um presente pra vocês comigo. Um abraço do arco e até mais. Tchau, tchau.